Nesse momento, muito obrigado pelo seu carinho, por me acompanhar aqui. Eu estou aqui com a minha vice, Nancy Cegadilha, e nós estamos aqui para fazer o nosso pronunciamento de agradecimento à confiança de todas as manauaras que votaram na gente para prefeito de Manaus. Foram mais de 19% dos votos da cidade e nós fizemos isso contra o candidato do governador do estado, sem fundo eleitoral, sem sacanagem, sem compra de votos e com uma campanha limpa, sem sequer sujar as ruas da cidade. Eu tenho certeza que nós estamos saindo disso com a cabeça erguida, nós estamos saindo disso satisfeitos. Foi por pouco, a cidade de Manaus escolheu que agora não é a nossa hora, mas eu tenho certeza que a nossa hora vai chegar. Eu tenho o sonho de mudar a cidade de Manaus e o estado do Amazonas, especialmente a parte da saúde, desde que o meu tio faleceu disso. E anote o que eu estou te dizendo, eu vou mudar a história desse estado. A minha meta agora é ser o melhor deputado federal do Brasil. Eu quero honrar não apenas aos votos que eu recebi como deputado antes, mas agora a todos vocês que confiaram em mim para ser prefeito de Manaus. E, além do mais, fazer um pronunciamento aqui e depois passar para a Nancy para ela fazer o dela também. Bom, o primeiro ponto que eu queria era, sabe, agradecer de verdade a cada uma das pessoas que confiaram em mim. Você ficou comigo nessa eleição, mesmo com toda, praticamente toda a imprensa amazonense contra a gente e um monte de gente espalhando outras coisas sobre nós. Você ficou comigo e com a Nancy, mesmo com uma propaganda diária na televisão e no rádio, falando coisas que não são verdadeiras sobre nós. Você ficou comigo, mesmo eu tendo uma campanha com poucos recursos, comparadas à campanha de quem está indo para o segundo turno. Ficou comigo, mesmo a gente tendo poucos cabos eleitorais, mesmo a gente tendo poucas pessoas na rua. E eu tenho certeza que a gente sai disso com dignidade. Então, por você acreditar em mim, eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui conosco hoje. Quando eu fui eleito vereador, no dia 15 de novembro de 2020, muita gente se surpreendeu e achou que o meu mandato de vereador seria um desastre. E eu trabalhei para não deixar isso acontecer e para surpreender as pessoas. Plantamos uma árvore para cada voto de confiança recebido nas urnas. Uma vida. Como vereador, fizemos uma série de denúncias sobre desvio de dinheiro e corrupção. Como deputado federal, fui o mais econômico do Brasil e, ao mesmo tempo, um dos mais produtivos. E isso fez com que, apesar de todos os políticos, a maior parte de todos os políticos do Amazonas estarem contra a gente, que você continuasse aqui comigo e demonstrasse a sua esperança nas urnas. Eu quero dizer a você que não perca essa esperança, que nós vamos mudar essa cidade. Eu fiz muitas amizades nessa campanha, conheci muita gente, aprendi muito. E tenho certeza que saio dessa campanha com mais maturidade, com mais conhecimento, mais calejado. Nós começamos essa campanha perseguindo bandidos e botando eles para correr. E eu termino essa campanha para a prefeitura de Manaus também colocando eles para correr. Agora, literalmente, no final dessa tarde, colocamos um cara que estava comprando votos para um candidato a prefeito e para um vereador para correr, literalmente. Tentaram me agredir, tentaram me atropelar com uma moto. E a gente está mandando esse pessoal para a Polícia Federal. Eu estou muito feliz de ter feito isso. Isso sempre foi o meu sonho. Muita gente disse que eu não conseguiria ser prefeito de Manaus de maneira honesta, que não conseguiria fazer isso sem encaixadores, sem compra de votos, sem nada disso. Mas nós provamos agora que, mesmo não tendo ido para o segundo turno, é, sim, possível. Passamos do candidato do governador do Estado, com todo o aparato que foi denunciado, com a influência direta da pessoa que mais tem poder no Estado do Amazonas inteiro. E, mesmo assim, a gente está aqui. Nós sobrevivemos a isso e vamos sobreviver a todo tipo de ataque. Eu vou trabalhar para melhorar a sociedade até os últimos dias da minha vida. Esse é o meu sonho. E eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado por confiarem em mim para ser o teu representante. Agora eu vou trabalhar para ser o teu representante na Câmara dos Deputados mais ainda do que já fui e para mostrar para você do que nós dois somos capazes. Nós vamos mudar essa história. Anote o que eu estou te dizendo. Quero agradecer de coração cada voto dado no 23, no Amor e no Anoce. Eu fizemos um bom combate, mostramos que a verdade prevalece, que pode sim ter uma política pública séria, sem corrupção, sem safadeza. E eu faria tudo de novo ao lado do Amor. O Amor mostrou que a esperança está viva. E nós lutamos, lutamos muito. Foi na raça, foi na vontade, na vontade de servir a vocês, de dar as mesmas oportunidades que nós tivemos para Manaus, transformar Manaus. Mas hoje semeamos essa força. E cada voto, cada sonho, a gente leva no coração a nossa gratidão. E o Amor continua, e eu continuo aqui do ladinho dele, meu prefeito. Obrigado, Anoce. Nós fomos a chapa mais inclusiva do Brasil inteiro. Um autista e uma cadeirante. Nós tivemos ali o apoio de, sabe, dezenas e dezenas de especialistas, centenas deles, para fazer o maior plano de governo da história da cidade de Manaus. E talvez o maior do Brasil inteiro nessas eleições. 19 vezes maior do que a média dos planos de governo do Brasil, segundo o jornal O Globo. Chamamos a atenção de toda a imprensa nacional para Manaus, para a campanha daqui. Coisa que raramente aconteceu nas últimas eleições. E eu tenho certeza que o que nós fizemos e iniciamos é um movimento que vai fazer com que, nas próximas eleições, você que também tem esperança na gente, também tem esperança numa cidade melhor, e também tem esperança no Amazonas e no Brasil melhor, vai se candidatar também. Vai fazer a diferença e vai ter o meu apoio para isso. Que você, que também tem essa esperança, vai fazer parte de uma próxima campanha e vai trabalhar para fazer a diferença. Eu vou trabalhar para fazer a diferença onde quer que eu esteja. Seja continuando como deputado federal ou, independentemente disso, como já faço como cidadão com os nossos projetos sociais. Levando conhecimento, livros, professores para a periferia, plantando árvores, trabalhando para a defesa do meio ambiente, trabalhando contra a corrupção e, enfim, fazendo o que faz o nosso coração se alegrar. Muito obrigado a todos vocês pela confiança de vocês. Obrigado aos mais de 210 mil manauaras que acreditaram em mim nessas eleições. Muito obrigado a você. Boa noite a todos vocês. Até amanhã. Amanhã eu continuo com vocês. E vamos aí fazer um trabalho para te ajudar a escolher ali quem será o próximo prefeito de Manaus. Vamos dissecar os tons de governo de cada um, mostrar onde é que cada um está falando a verdade ou mentindo, e trazer a verdade, coisa que nós fizemos durante toda essa campanha. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado.